A contramão daqueles que não acreditam e não acreditaram no evento, eu sou um daqueles que acredita. A RioMas20 deixa um legado primeiramente para o nosso país da organização, de como ela foi. Talvez o resultado poderia ter sido um pouco melhor na questão de marcos regulatórios, mas para o brasileiro em si, para o povo carioca, nós mostramos o nosso potencial de que somos um país extremamente organizado. Outra coisa é de que o Brasil não está tão fora em termos de tecnologia, tecnologias essas que podem ajudar a melhorar o nosso dia a dia, como a tecnologia da empresa a qual eu presido.